Ei! Ei! Olha o Flávio Xavier, Flávio! Ei! Gurinha, nós falando do homem, o homem não é que voou. Tu viu como o vento é bom aqui? Oxe! Olha lá o cara que lidou. Agora tem que saber se pousar. Agora não tem mais medo, vai perder o medo. Primeiro voo e olhem que foi longe. Desceu bem direitinho, olha lá. Bem direitinho, bem. Como tem...